Música Era a gente de gostar de uma luta, uma guerra Uma lembrança de dois Mas não tinha lugar certo Era a mentidão Era muito alegre Hoje não está aqui, podia estar Aquela época Vitória e Vila Velha tiveram 25 bondes elétricos Os primeiros vieram da Alemanha e foram inventados por Werner Siemens em 1879 Antes disso, os bondes eram puxados por animais de carga O bonde elétrico chegou ao Brasil no final do século XIX em São Paulo No dia 20 de julho de 1911 foi inaugurado em Vitória E em Vila Velha, a circulação desse meio de transporte público Ocorreu no dia 12 de abril de 1912 Música Três funcionários trabalhavam no bonde O motorneiro, o condutor e o fiscal Todos usavam um uniforme tipo militar Música Eram três bons na linha Usando um boscoso Usando outro cara de Atuíra Quando a gente estava na escala lá Quando a escala mudava, a gente estava na cidade Então é assim, outro dia estava em Cucu do Cuara Quando nós não tínhamos lugar certo O Cabeção era esse cobrador Ele andava, ele era muito alegre Falava muito alto E sempre tinha essa frase Chegou o Cabeção Todo mundo com o dinheiro na mão Não pode faltar um tostão para não ter confusão Às vezes o carro super lotado Isso aqui, vai ficar tudo encarrado E aquele é até perigoso, às vezes pode acontecer de acidente Tive a infelicidade do meu avô Funcionário da convertidora, que a gente chamava na época De ter perdido a perna ali Então, são lembranças boas e outras não Esse negócio de corre, corre aí E obrigando a correr, esforçar a correr Tinha a cabeçada na curva Puf, pulou fora Levei um pó de alta tensão na frente Passei no muro de pedra Fui lá dentro do quintal Eu andava no bonde muito lotado Horário de estudante, só em escola normal Eu usei o bonde todos os dias Para ir para a escola No Forte São João, até a Costa Pereira Aquele que tivesse o trocadinho aí Podia andar de bonde Era com a cento reis Depois a passagem aumentou para o centro reis Aí veio até o meu reis Todos andavam de bonde O rico, o pobre, a madame A esposa do médico, do engenheiro Todos andavam de bonde Eu costurava a calça para as lojas Os bondes eram também conhecidos pelos apelidos O taioba circulava pela madrugada E levava verduras, frutas e legumes para o mercado E também os boêmios, de volta para as suas casas Mercado da Vila Rubim Mercado da Capixaba, certo? Então o bonde da madrugada fazia esse trajeto E para aqueles retardatários também Às vezes, mas sempre tinha alguns boêmios Tinha as meninas que trabalhavam na casa Então a gente ia para a Costa Pereira e ficava paquerando A gente chamava de bobolê A gente ficava rodando na praça e paquerando Tinha um bonde que esse ninguém queria pegar Era o especial funerário Que transportava o caixão e os parênteses Em um cortejo direto para o cemitério de Santo Antônio Antes de mim tinha lá um bonde Que era um bonde funerário, né? Um bonde fúrgão Outro bonde famoso era o circular Que rodava pelo centro Ligando a parte alta A parte baixa da cidade de Vitória E o bonde foi usado muito para propaganda Eles faziam os cartazes e pregavam no bonde Veja, ilustre passageiro, o belo tipo faceiro Que o senhor tem ao seu lado E no entanto, acredite Quase morreu de bronquite Salvou o rum creusotado Para subir no bonde, uma luta, uma guerra Muitas vezes eu viajei pendurada Eu saltava de costas Tinha gente que saltava e andava para frente Sentei perto de um senhor Não sei o que aconteceu A gente, o bonde balançava A gente se encostava e dava choque Era a gente se encostar e tomava choque Nunca vi mais gorda Lembro das molecais que a gente fazia Para andar de graça, né? O cobrador estava em uma posição A gente ia na outra e subia no bonde A gente olhando o mundo, ó Desse jeito aqui, ó Ia assim ainda, ó Era boa de paz Ia com as pernas para fora Uma boa Os bondes foram aposentados em Vitória Em 1965 Em Vila Velha, em 1970 Essa é boa, né? Essa aqui foi a minha vida de infância Era uma época muito boa A saudade maior era a lentidão Isso aí não podia acabar Não podia acabar porque hoje, ó Vitória hoje cresceu Mila Velha hoje está tudo grande O bonde hoje poderia estar indo lá em Guaraparãe Aonde teria esse bonde? Dentro de Vitória Não tem espaço Eu fecho os olhos, às vezes eu me transporto Naquela época, né? Isso não me sai da mente É uma pessoa que Hoje não está aqui Podia estar Todo gostou de viajar de bonde E o bonde Deus levou Quem que gostava de andar de bonde? O que o senhor falou? Minha companheira A dona da casa Ela gostava muito de viajar de bonde também Com tantas histórias e memórias O bonde ainda reservava espaço para romances Namoros e criações artísticas Eu conversava com esse amigo meu Eu disse assim Maurício, por que você não comprou uma música? Porque você podia comprou uma música Que revelasse a paz para todos nós A história do bonde elétrico É uma representação da história dos capixabas Aí peguei o bonde de volta para a Praia do Soar Morava na Praia do Soar E no bonde tal Eu encostei a cabeça assim Eu cochilei um pouquinho o bonde E me veio uma música assim No subconsciente Ficava assim A música ficava assim Aí ficou a menor Sol, la, si, sol, la, si, sol, la, si A música A música A música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto